É rapaziada, tem dia, é rapaziada, tem dia que parece que é de noite no Vasco Algumas semanas atrás o Vasco vivia um ótimo momento, 4 vitórias consecutivas O time estava tendo uma crescente muito boa no campeonato brasileiro Contratou o Felipe Coutinho, que já estava animada, empolgada Só que agora parece que as coisas começaram a não dar tão certo assim para o Vasco Hoje Felipe Coutinho sentiu uma lesão na posterior da coxa E está fora da partida dessa terça-feira contra o Atlético Aniense E também está fora da partida do final de semana contra o Fluminense a princípio O Felipe Coutinho sentiu uma lesão no treino físico da manhã desta segunda-feira É impressionante, tem coisas que só acontecem no Vasco Claro, a gente já sabe que o Felipe Coutinho é um jogador que tem um certo histórico de lesões Mas nós esperamos aqui que o Vasco tomaria todo o cuidado necessário para que o jogador não sentisse esses pequenos desconfortos Então vamos ver aí qual o time que o técnico Rafael Paiva deve colocar em campo amanhã no jogo contra o Atlético Aniense Jogo decisivo para o Vasco na Copa do Brasil Um dado interessante para a gente comentar também que faz 5 anos que o Vasco não vence uma partida de Copa do Brasil jogando em São Januário O Vasco avançou de fase nesses dois últimos jogos empatando O Vasco empatou com a Água Santa, o Vasco empatou com o Fortaleza Mas não estamos vencendo em São Januário E o Vasco tem a obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor Após os péssimos resultados que o time vem tendo nessas últimas rodadas sem vitória E eu vou te mostrar qual o time que o técnico Rafael Paiva deve colocar em campo como titular Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp Para chegar ao maior número de torcedores possível Beleza? E vai fazer sua aposta no jogo do Vasco amanhã, terça-feira É na PagBet, no primeiro link do comentário fixado Estamos sem o Felipe Coutinho Vai ficar umas duas, no máximo três partidas fora Mas temos ainda Dmitry Paier Aposta pela PagBet, primeiro link no comentário fixado Acertou, tá pago, não tem erro Agora para o vídeo Então galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para o jogo de terça-feira Contra o Atlético Uniense Partida muito importante para o Vasco no decorrer dessa temporada Financeiramente falando, é importante o Vasco ir avançando de fase na Copa do Brasil E futebolisticamente falando também Faz muito tempo que o Vasco não avança para umas quartas de final da Copa do Brasil E se tem alguma competição que o Vasco ainda tem um pingo de esperança de ser campeão em 2024 É a Copa do Brasil É difícil, é complicado Mas o Vasco ainda tem uma pequena esperança Sim, porque a gente está disputando, está na competição e tudo pode acontecer Nosso goleiro nesse jogo será o Léo Jardim Paulo Henrique na lateral direita Voltando, o Puma jogou o último jogo do Campeonato Brasileiro Porque o Paulo Henrique estava suspenso Mas na Copa do Brasil o Paulo Henrique pode jogar normalmente Inclusive também no Campeonato Brasileiro já acabou a suspensão dele Então o Paulo Henrique será o lateral direito do Vasco Eu ultimamente estou preferindo muito mais o Paulo Henrique do que o Puma O Paulo Henrique tem muito mais velocidade e combina mais o estilo de jogo dele com o Addison O Puma nem foi tão mal nesse último jogo contra o Bragantino Eu achei até que seria pior Mas o Paulo Henrique nesse momento é muito mais jogador Está com muito mais confiança e ajuda demais o time do Vasco Ofensivo e defensivamente falando por conta da sua grande velocidade A dupla de zaga deve ser formada pelo Maicon Léo ou Orojas Talvez tenha até a possibilidade do Lincoln jogar Mas eu acredito que ele vai de novo com o Léo no time titular do Vasco Assim, o Léo continuar no time titular do Vasco É muito mais por falta de opção do que qualquer outra coisa Hoje o Vasco ainda não tem opção Como o Vasco não tem tantas opções O Léo deve ser o titular novamente Na lateral esquerda teremos a volta do Lucas Piton ao time titular Que foi poupado nesse último jogo do Campeonato Brasileiro Eu acho o Piton muito mais produtivo no ataque do que o Vitor Luiz Que até deu uma assistência no último jogo Foi boa a assistência do Vitor Luiz Mas eu acredito que o Piton é um lateral muito importante para o time do Vasco E bem acima dos demais que estão no elenco atual Então o Vasco terá a volta dos seus dois laterais Paulo Henrique pela direita e o Lucas Piton pelo lado esquerdo No meio de campo o Vasco terá o Hugo Moura Mais uma vez jogando O Hugo Moura quando joga de volante Quando o técnico não tenta inventar de pôr o Hugo Moura em outra posição Fazendo outra função Caindo aqui pelo lado direito para fazer essa posição E adiantando o Paulo Henrique Cara, quando o Hugo Moura joga de volante Que é a posição dele mesmo Ele consegue ser muito útil para o time do Vasco Ajuda demais a equipe Jogando ao lado dele teremos a volta do Matheus Carvalho O Matheus Cocão também não jogou o último jogo do Campeonato Brasileiro Porque estava suspenso Mas na Copa do Brasil pode jogar Também é importante você ter o Cocão no time titular Porque aí você tem como recorrer no banco ao esforço E não precisar colocar o Zé Gabriel Agora também tem a opção do Souza Matheus Cocão é um jogador que quando está bem na partida Ajuda demais o Vasco na saída de bola Na marcação também é um jogador extremamente voluntarioso De vez em quando se apresenta também no campo de ataque E marca os seus golzinhos Na ponta direita o Vasco terá o Adson Que vem de um grande jogo contra o Bragantino O Adson voltando a pegar confiança Crescendo de novo na temporada É de suma importância para o time do Vasco O Adson é um jogador que tem o drible Tem um contra um Tem a velocidade Recompõe E ele dá a vida dentro de campo pelo Vasco Isso eu acho assim muito, muito bom Você pode ver o Adson pode estar 45 do segundo tempo Ele está a disforção Está dando carrinho Está deixando até a última gota de suor dentro de campo Que é o que o time todo tem que fazer E o Adson Eu percebo nele muita vontade de ganhar os jogos Um jogador que fica insatisfeito quando o Vasco não está ganhando Ainda mais no seu Januário E aí meia centralizado Dmitry e o Pae mais uma vez como titular Não teremos o Coutinho e o Pae mais uma vez juntos Porque o Coutinho se lesionou Mas o Pae vai iniciar o jogo com o meia central do time do Vasco É importante o Pae voltando a ganhar minutos Voltando a estar bem fisicamente Sem lesões Vai ajudar o Vasco demais nesse jogo Quando você tem o Vasco organizado A gente sabe que o Pae gosta demais de fazer essa movimentação De cair aqui pelo lado esquerdo Ele consegue até ser produtivo Saindo um pouco do centro Vindo pela esquerda Quando ele tem liberdade para jogar no Vasco As coisas fluem no time O cara que dá o passo diferente É o cara que faz as jogadas acontecerem Traz confiança para os demais companheiros E vai ser muito importante o Pae nesse jogo E aí teremos na ponta pelo lado esquerdo O David que foi poupado nesse último jogo Ou o GB também seria uma possibilidade O Emerson Rodrigues seria outra possibilidade Mas acredito que ele vai entrar com o David de novo titular Cara, o David é um jogador que nessas últimas rodadas Tem me desagradado bastante Descompromissado taticamente Jogador que pouco se esforça Pesado Mas tomara que volte a jogar bem Se não jogar bem Que faça pelo menos um gol De uma assistência E ajude o time do Vasco Mas eu sinto às vezes uma falta de compromisso do David Absurda, cara Sério, me dá raiva E aí no comando de ataque Temos o Pablo Verrete Jogador importantíssimo para o Vasco Na jogada aérea Na jogada do pivô Prender a bola no campo de ataque É mais um jogo importante para o Verrete Para ele voltar a marcar também Já marcou no jogo de ida da Copa do Brasil Manteve o Vasco tranquilo no confronto E o Vasco vai Com esse time titular de base Pegando o Atlético Goianiense Trocando de treinador Mais uma vez O técnico do Atlético Goianiense O Aguantel Mancini foi demitido Vindo de uma goleada de 4 a 1 Dentro de casa Para o Botafogo E o Vasco tem a possibilidade De avançar De face na Copa do Brasil Fazendo um jogo Sem muitas emoções Sem muitas complicações Jogando bem Para voltar a tomar confiança No campeonato E é isso que a gente espera Para o time do Vasco Beleza? Comenta aí embaixo O pneu de vocês Sobre essa provável escalação do Vasco Você mudaria algo? Você não mudaria? Eu iria com esse time mesmo Porque hoje É o que o Vasco Tem de melhor E melhoras Logo ao Felipe Goutinho Que ele possa estar bem fisicamente Para ajudar o Vasco Que é o mais importante Show Esse é o nosso vídeo hoje Braço do Francesco Para nós Fui